Minhas trabalhadoras estão compreendendo sobre um problema tão pequeno. Devils. Eles acreditam que eles estão praticamente esforçando em Devils. Eu acho que o Ranger não estava brincando quando ele nos ensinou sobre a área. Você poderia lidar com os Devils lá? Eu já tive vários trabalhadores que tentaram descer por causa deles. Eu acho que vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.